Olá, eu sou a professora e psicóloga Suzana Almeida. Agora iniciamos a apresentação do nosso curso, denominado Autismo e Práticas Inclusivas na Escola. Queridos participantes, encurtemos distâncias entre nós. Desejo a vocês, sejam muito bem-vindos, vamos aproveitar ao máximo esse ambiente virtual de aprendizagem e seguir construindo esse curso. Vejamos os objetivos do curso. Um dos objetivos é dialogar sobre práticas inclusivas no ambiente escolar. Além disso, a gente deseja aprofundar o conhecimento sobre o Té, o transtorno do aspecto autista. Vamos identificar e aplicar estratégias no trabalho com as crianças autistas. Essa é a nossa maior intenção, de a gente poder organizar o trabalho em nossa sala de aula com as crianças autistas. Quando a gente pensa em curso, a gente lembra de MOCs, que são nada mais, nada menos do que cursos massivos, abertos, ou seja, qualquer pessoa pode participar, ele é ofertado de forma online, e existe em todo o mundo. Dessa forma, a gente pode acessar sob várias ferramentas, seja no notebook, no desktop, no tablet, no celular. Não nos faltam possibilidades para acessar o curso. Muito bem. Qual é a dinâmica do nosso MOC? Ele se estrutura sob módulo semanal, sendo que em cada módulo a gente vai disponibilizar vídeo, textos, atividades de fórum e exercício. Porque aí é uma forma de construção de saberes, de vocês poderem compartilhar com os colegas do curso. Vejamos aqui, a ideia é a gente pensar no sucesso do curso. Faz o curso, ou seja, primeiro realiza a inscrição, compromete um tempo, e começa a navegar na web. O MOC vai orientar a tua navegação, e eu passei por esse conhecimento. Basta que você ajuste seus horários, disponibilize esse tempo para a leitura, e vamos seguindo na formatação do curso. Muito bem. Compartilhe os conhecimentos, comunique o que você aprendeu nas suas redes sociais. Publique. Publique no blog, Facebook, onde você achar mais interessante. Leia, faça comentários. Isso vai ajudar. E agora, estamos começando o nosso curso. A bola está com você. Muito boa sorte. Obrigado. Obrigada. Obrigada.